Cara informática agora no Shop Tour, olha, você pode comprar o seu equipamento de informática, mas qualquer equipamento aqui já vai, com 50 horas de internet, né? Isso, mousepad, estabilizador, mesa, cadeira e monitor de 15 polegadas. Mesa e cadeira também? Também. E o monitor é de 15? De 15. Hum, agora deixa eu te mostrar o que tem aqui pra você levar já. Ó, se você quiser um Pentium 3, um modelo como esse. É um Pentium 3 450, com 64 MB de memória, HD de 6.4, kit de 40 velocidades, fax mode em 56K, monitor de 15. Esse Pentium 3 sabe por quanto? 2 250 à vista, uma mais 15 de 198 e 94 fixa. Essa é uma opção, quer outra opção? Não tem problema, tem aqui um Pentium 2. Pentium 2 350 na mesma configuração, 1.850 à vista, uma mais 15 de 163 e 57 fixa. Ah, mas eu tava pensando em outra coisa. A Kari também tem, é só você levar, modelo como esse. Um Celeron 366, a mesma configuração, por 1.690 ou uma mais 15 de 149 e 42, também fixa. Ó, lembrando, monitor de 15 polegadas, mesa, cadeira, mousepad, estabilizador e 50 horas de internet pra você. Na Kari Informática tem mais, tem a assessoria, a instalação e leva na sua casa, é isso? É isso. Batista Mata, 45, em Santana, subindo a voluntários, a primeira esquerda na altura do número... 3362. Aí vira a direita, a Tana Batista Mata. Aqui funciona de segunda a sexta das 9 às 19 e sábado até às 18, é só ligar. Isso, 69506125. Repete. 69506125. Kari Informática.